Solidariedade, uma campanha para a arrecadação de agasalhos é realizada por um grupo de jovens de Aracaju. Todo o material doado será entregue aos moradores que estão nas ruas. Nós estamos começando agora o período chuvoso, temperatura mais fria. Nós vamos ao Bruno Cavalcante ou primeiro Aline, hein Pedro? Então vamos primeiro Aline? Então segura aí o repórter Bruno Cavalcante, porque nós vamos agora a repórter Aline Aragão, porque a informação ao vivo sempre tem prioridade.